Redução na tarifa de energia elétrica já está valendo. Presidenta Dilma Rousseff recebe representantes da União Europeia e anuncia a criação de uma comissão para avaliar investimentos conjuntos e ainda nesta edição do NBR Notícias. Censo das Florestas. Recursos do BNDES são destinados à realização de inventário florestal nacional. Previdência Social completa 90 anos nesta quinta-feira, mesma data do dia do aposentado. Antigamente era um problema você ser atendido com a previdência, você tinha que marcar, esperar dois, três meses, agora não, imediatamente você é atendido. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A tarifa de energia elétrica já está mais barata. A redução de 18% na conta de luz dos cidadãos e de até 32% para indústria e comércio entrou em vigor hoje. O anúncio foi feito ontem pela presidenta Dilma Rousseff. A conta de luz vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para indústria, agricultura, comércio e serviços. Aí diminuindo pode servir para outras despesas, o que sobra. A energia elétrica está cara, né? Mas agora com esse projeto da presidente, tenho certeza que as coisas vão melhorar. O ministro de Minas e Energia reuniu a imprensa para detalhar as medidas e destacou que os programas sociais, como Luz para Todos e Tarifa Social, vão ser mantidos. Edson Lobão disse que o Tesouro Nacional vai bancar quase R$ 8,5 bilhões para conseguir a diminuição da tarifa. São créditos gerados pela usina hidrelétrica de Itaipu, já que quatro companhias de energia não aceitaram a proposta do governo para renovar concessões de parte de algumas usinas hidrelétricas. O ministro Edson Lobão esclareceu que mesmo a população dos estados, onde as concessionárias se recusaram a aderir ao plano, vão ter redução nas contas de luz e afastou a possibilidade de o país enfrentar racionamento de energia. São os recursos que o Tesouro vai aportar para compensar a ausência da CEMIG, da CESP, da Copel e da CELESC que não aderiram aos procedimentos que nós adotamos. Isso não significa aumento de impostos. Por quê? Porque a receita, o Tesouro tinha uma receita, que é a receita de Itaipu, que ela tem até 2023 para receber, que permite ela utilizar para cobrir esse valor. Então, se está fazendo uma correção importante em termos de dar competitividade para a economia brasileira e corrigir uma distorção que tinha no Brasil, e o Tesouro está aproveitando um crédito que ele tinha para fazer isso. Agora, neste ano, novas linhas de transmissão e novas usinas vão entrar em operação no país, o que vai aumentar em 7% a produção de energia. Em pronunciamento ontem, em cadeia nacional de rádio e TV, a presidenta Dilma Rousseff explicou que a produção de energia no país vai crescer ainda mais nos próximos anos. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento, no curto, no médio ou no longo prazo. A gente merece, né? Nós merecemos isso, que o país é rico em energia. A situação econômica no mundo, novos acordos comerciais e a paz e a segurança internacional foram alguns dos assuntos discutidos hoje na cúpula Brasil-União Europeia. Durante o encontro, representantes do governo brasileiro e do bloco europeu também assinaram acordos nas áreas de pecuária e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff e ministros brasileiros receberam nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da União Europeia, o português José Manuel Durão Barroso, e o presidente do Conselho Europeu, o belga Herman Van Roupe. Durante o encontro, foram assinados dois atos de cooperação. Um na área de pecuária, que visa o bem-estar de animais, e outro no setor de tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a criação de uma comissão para avaliar os investimentos realizados nas duas regiões. Nós achamos que essa relação Brasil-União Europeia é uma relação estratégica para o Brasil. Dentro disso, definimos uma comissão bilateral para tratar sistematicamente das nossas relações, em especial da questão dos investimentos, sem prejuízo de todas as demais questões e com foco muito grande neste processo, desta visão de complementariedade. Além da situação econômica no mundo, a paz e a segurança internacional, um outro assunto debatido na sexta cúpula Brasil-União Europeia foi a proposta de acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Bloco Europeu. Estamos convictos que as nossas regiões podem retirar importantes dividendos econômicos e também políticos de um tal acordo, que seria o maior a nível mundial, agregando 750 milhões de pessoas. A concretização deste acordo seria sinónimo de mais fluxos comerciais, novos investimentos, transferências de tecnologia e muitos outros benefícios para os nossos cidadãos e empresas. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no ano passado, 21% das exportações brasileiras foram para a Europa, o que totalizou cerca de 48 bilhões de dólares. No caso das importações, 21% do que o Brasil comprou em 2012 veio da União Europeia, cerca de 47 bilhões de dólares. Durante o encontro, foi anunciado que o Brasil vai enviar 100 pesquisadores para centros de estudos da União Europeia, pelo programa Brasil Sem Fronteiras. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível na internet. Os alunos têm até 31 de janeiro para apresentar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. No total, foram mais de 1 milhão de inscritos nesta edição do programa Universidade para Todos. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, disse hoje, no programa Bom Dia, Ministro, que o Encontro Nacional de Novos Prefeitos, que será realizado na próxima semana aqui em Brasília, vai servir para discutir a inclusão social. De acordo com a ministra, o governo conta com a parceria das prefeituras para a implantação de políticas públicas de inclusão nas cidades brasileiras. Nós vamos estar apresentando para todos os prefeitos e prefeitas do Brasil todos os programas que o governo federal adota em parceria com as prefeituras em todo o Brasil. Até porque a política pública, aquela que a população mais necessita, entende que é a questão da saúde, a questão da educação, da infraestrutura, do desenvolvimento local, da inclusão social, é impossível você fazer de Brasília. É impossível. É lá na ponta que as pessoas têm as suas necessidades e precisam ter o atendimento. Então, a parceria com as prefeituras é de fundamental importância para que a capilaridade desta ampliação de oportunidades, de condições de vida mais dignas para todas aconteça. Esportistas de modalidades não olímpicas vão receber 15% do Bolsa Atleta. Terão preferência os inscritos em modalidades do programa Pan-Americano ou para Pan-Americano com categoria internacional, seguidos por aqueles da categoria nacional. A Bolsa para esses atletas prevê o pagamento de R$ 370,00 para esportistas de base e estudantis, de R$ 925,00 para os de nível nacional e de R$ 1.850,00 para os atletas de nível internacional. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam quase 500 dias para o início dos jogos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da videoconferência em Brasília em um dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Já o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Escolari, estava em São Paulo. Durante mais de uma hora de conversa, o ministro e o Filipão responderam perguntas dos internautas sobre a preparação dos atletas para o Mundial, construção dos estádios e oportunidades geradas pelas Copas do Mundo e das Confederações. Uma das motivações do encontro é a proximidade dos jogos. O internauta perguntou ao ministro do Esporte se outras localidades, além da cidade-sede, vão se beneficiar com o Mundial. Nós temos um programa de nacionalização dos benefícios da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, junto com as Olimpíadas, nós teremos a geração de 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. O nosso programa de investimento na Copa do Mundo é para que as cidades que não são sede também sejam beneficiadas. A FIFA e o Comitê Organizador Local já selecionaram mais de 50 centros de treinamento, que são aquelas cidades para onde as seleções classificadas virão para fazer a pré-temporada. O ministro também comentou sobre a preocupação com o meio ambiente durante as obras que preparam o Brasil para a Copa. Nós temos nos estádios brasileiros com tecnologia nacional exemplos de sustentabilidade, de preocupação ambiental. Nossos estádios estão ganhando prêmios em todo o mundo pela qualidade ambiental da sua construção. Em resposta a um internauta, Felipão defendeu que os craques brasileiros devem estar conscientes do favoritismo do Brasil no campeonato. A primeira batalha foi vencida, que foi a batalha de trazermos o Mundial para o Brasil. E a segunda é nossa, minha, das pessoas que trabalham comigo, dos técnicos, dos jogadores e do povo em geral, de que nós temos condições muito boas tecnicamente de vencermos a competição. E acredito eu que se nós passarmos uma mensagem nesse momento apenas de que vamos competir, vamos participar, não sabemos se vamos ganhar. Então não deveríamos nem ter começado a nossa inscrição para sediarmos o Mundial. Nós vamos sediar o Mundial com intuito único e exclusivo. Sermos campeões. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ainda falou sobre a importância dos trabalhos voluntários para a Copa. Em apenas sete horas, desde que os voluntários foram convocados, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. O Brasil teve o seu primeiro programa de voluntários num momento de guerra, que foi a Guerra do Paraguai. Naquele momento, 38 mil brasileiros, eram só homens em maioridade, 38 mil brasileiros se inscreveram. E hoje nós temos um programa de voluntários para a paz, para a confraternização. E isso desperta o sentimento de solidariedade, de fraternidade do povo brasileiro. Nós queremos receber bem, acolher bem, todos os turistas, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, para mostrar aquilo que o nosso país tem de melhor, que é a qualidade espiritual, a tolerância e o carinho que a nossa população dedica aos visitantes. A entrevista na íntegra com o técnico Felipe Escolari e o ministro Aldo Rebelo pode ser acessada no site da EBC. E mais detalhes sobre o programa de voluntariado na Copa estão no site do Ministério do Esporte. A situação do desmatamento nos assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal passou a ser divulgada pelo INCRA. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Leandro Alarcon. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciana. A ideia é fazer dessa publicação uma fonte de monitoramento e transparência das estratégias do INCRA para diminuir o desmatamento, o desmatamento ilegal na região. Vamos conversar agora com o diretor-geral de Meio Ambiente e Recursos Naturais do INCRA, Carlos Eduardo Stum. Diretor, a cada três meses, uma nova publicação. Por que esse espaço curto para a publicação? Boa noite. Na verdade, nós consolidamos os dados do sistema de desmatamento em tempo real, DETER, a cada mês. Então, nós entendemos que de três em três meses é um prazo razoável que a gente pode estar verificando como se movimenta a dinâmica do desmatamento dos assentamentos. Além disso, é um prazo também que dá para a gente prestar conta da sociedade de outras ações do programa Assentamentos Verdes, que não só o monitoramento do desmatamento. E, coordenador, existe alguma preocupação especial em relação a esses desmatamentos dentro dos assentamentos do INCRA na Amazônia Legal? Olha, na última década, os assentamentos tiveram uma participação em torno de 20% em todo o desmatamento da região. Nos últimos três anos, essa participação se eleva para 25%, ou seja, um quarto. Então, é uma participação significativa. Evidente que a gente não pode demonizar os assentamentos porque são 25%, não são os outros 75%. Mas, como é uma participação significativa, a gente entende que a gente deve estar monitorando e, por isso, é importante esse monitoramento. E existem outras ações do INCRA para combater o desmatamento ilegal? Então, o título que vem do boletim, Assentamentos Verdes, é o nome de um programa que o INCRA criou e estabelecido por portaria do presidente do INCRA no ano passado, em que prevê, além das ações de monitoramento, ações de regularização ambiental via cadastro ambiental rural, ações de valorização do ativo ambiental com manejo florestal de uso múltiplo e ações também de recuperação ambiental, mas com diferencial de gerar renda e segurança alimentar para essas famílias. Então, a gente entende que esse conjunto de ações integradas, ele pode estar favorecendo a redução dos níveis de desmatamento nos assentamentos nos próximos anos. E quais são as punições previstas para quem desmata dentro desses assentamentos? Tá, ok. Cabe ressaltar que nós não fazemos a fiscalização ambiental, não é o papel da autarquia agrária fazer a fiscalização ambiental, nós fazemos uma fiscalização administrativa das cláusulas dos instrumentos de titulação que o INCRA tem. Então, a gente verifica se houve o ilícito ambiental, sensibiliza aquele agricultor, conversa com o agricultor e também verifica quem é o agente causador, porque muitas vezes não é o assentado da reforma agrária que pratica o ilícito ambiental dentro do projeto de assentamento. A gente tem outros atores ali dentro, como até grilagem dentro de alguns projetos de assentamento. Então, além de identificar o agente causador, que é muito importante, a gente também sensibiliza. É evidente que o assentado pode chegar até a perder o seu lote por conta do ilícito ambiental. Ok, obrigado, coordenador. E mais informações sobre o combate ao desmatamento na região do Amazonas Legal, na página eletrônica do INCRA, que aparece aí na tela. Luciana. Obrigada, Leandro. Conhecer em detalhes as florestas do nosso país para ajudar a definir políticas florestais, a gestão dos recursos e a elaboração de planos de uso e conservação desse bioma. Esse é o objetivo do Inventário Florestal Nacional. E um contrato para que o levantamento seja realizado na Amazônia foi assinado nesta quinta-feira. O Brasil ocupa cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. 62% desse território é coberto por florestas. Para levantar informações sobre essas regiões, o Serviço Florestal Brasileiro está realizando o Inventário Florestal Nacional. E nesta quinta-feira, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES assinaram um contrato de 65 milhões de reais para que o levantamento seja realizado na Amazônia. O inventário vai produzir informações sobre os recursos florestais, como os estoques de madeira, carbono e biomassa, e a mudança desses aspectos ao longo do tempo. Os dados vão servir de base para a formulação de políticas regionais e nacionais. Nas negociações de mudança do clima, nós vamos usar essa informação. Como também, por exemplo, identificação de espécies ameaçadas de extinção, descobertas de espécies, que você podia estar julgando que são em lista de espécies ameaçadas de extinção, você começa a buscar, não, não, tem novos nichos, manifestações de espécies endêmicas, tem um conhecimento biológico e ecológico associado a isso, além de, obviamente, da distribuição no território e o potencial de uso econômico dessas florestas. O levantamento de informações sobre os recursos florestais brasileiros começou a ser realizado na década de 80, quando o objetivo era apenas verificar os estoques de madeira. Agora, o inventário, além de produzir informações sobre a qualidade e a quantidade de madeira e carbono, por exemplo, também vai produzir informações sobre as populações que vivem próximas às florestas. É fundamental para nós, que realizam um levantamento na área de florestas, entender como essa população vê a floresta e como a gente pode melhorar essa relação ou como essa floresta também pode ser uma coisa importante para essas populações. Em 2013, o inventário florestal nacional será realizado no chamado Arco do Desmatamento, que inclui Rondônia, centro e norte do Mato Grosso e leste do Pará. O primeiro ciclo da coleta de informações de 22 mil pontos de amostragem no Brasil inteiro deve ficar pronto em 2016. As prefeituras que têm novos gestores do Pronatec Brasil Sem Miséria precisam informar as mudanças ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O objetivo é garantir a continuidade na troca de informações. Para a alteração, o Ministério disponibilizou um formulário na internet. As mudanças vão ser feitas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. E hoje é o Dia Nacional do Aposentado e também o aniversário de 90 anos da Previdência Social Brasileira. Na reportagem de Leandro Alarcon, você acompanha algumas das conquistas da Previdência para o trabalhador brasileiro. São nove décadas de história. A Previdência Social deu os primeiros passos em 24 de janeiro de 1923. De lá para cá, muitas mudanças. Uma das mais significativas foi o fim das longas filas nas agências. Principalmente quando você faz o agendamento. Você chega aqui, já te chama. Antigamente era um problema para você ser atendido com a Previdência. Você tinha que marcar, esperar dois, três meses. Agora não, imediatamente você é atendido. Um dos motivos da redução nas filas das agências da Previdência foi a criação da Central 135. Nela é possível agendar o atendimento em qualquer agência e também fazer o pedido de auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. A internet também facilitou a vida do segurado, com a simulação de contagem de tempo de contribuição e do valor do benefício que vai ser recebido. Você já vem, já é coisa marcada, já chega aí, já chama você e pronto. Que nem o caso do agendamento. Isso aí foi uma coisa muito boa. Hoje a proposta do atendimento no INSS é melhorar cada vez mais essa interação, a prestação de serviços para o nosso segurado, melhorando, tornando cada vez o atendimento mais acessível, mais célebre e mais resolutivo a quem procura o serviço da Previdência Social. O Previbarco leva os serviços da Previdência às comunidades ribeirinhas da Amazônia. O projeto foi reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como um exemplo de experiência inovadora para a inclusão. A pretensão do Previbarco é fazer que chegue todo e qualquer serviço da Previdência Social a essas localidades cujo acesso é mais difícil. A Previdência paga hoje mais de 16 milhões de aposentadorias. Desse total, mais de 8 milhões são aposentadorias por idade, 3 milhões por invalidez e 4 milhões por tempo de contribuição. Mais de 10 milhões de segurados são do setor urbano e 6 milhões são da área rural. O valor investido pela Previdência Social para o pagamento desses benefícios é de mais de 14 bilhões de reais. A inclusão previdenciária está se processando porque nós conseguimos ao longo dos últimos anos incluir 17 milhões de pessoas no sistema. E a meta é continuar facilitando cada vez mais a vida do cidadão. Hoje com o Cadastro Nacional de Informações Sociais nós passamos por um processo de reconhecimento automático. Isso traz uma vantagem efetiva para a população que quando os dados estão todos corretos ele tem esse reconhecimento sem a necessidade de trazer o que historicamente sempre foi exigido dele dessa documentação. O pagamento dos benefícios do INSS aos municípios em que foi publicado o estado de calamidade pública volta a ser efetuado no calendário normal já divulgado pela Previdência Social a partir do próximo dia 25 de janeiro, amanhã. O motivo é o fim do prazo do estado de calamidade pública nessas localidades. Assim os beneficiários do INSS voltam a receber no dia útil de pagamento conforme previsto no cronograma da Previdência. Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Roraima e Acre têm cidades nessa situação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma ótima noite e continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto